Música Nós sabemos que Alan e Jeffrey estavam presos naquele armário Mas, o que estava acontecendo com os pais deles enquanto eles estavam presos? Tipo, como está o estado deles lá com um ladrão ou sei lá, um assassino? Bom, é hoje que vamos ver o que aconteceu com eles Com uma batalha não épica Haha Música 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 Tchau, tchau Tchau Tchau